Fala aí pessoal, beleza? Ledra na tela pra vocês mais um gameplay de The Isle para o canal galera E hoje com quem estamos galera? Estamos aqui com o Spinosauro galera, isso mesmo Estamos aqui perto do Porto galera, pra quem não conhece aqui é uma região que fica próxima ao Porto Estamos aqui tirando aquele cochilo de leve Agora a nossa intenção aqui galera é tentar chegar no Porto Vou dar uma farejada aqui, ver o que eu consigo identificar por aqui Porque sinceramente galera, vou mandar real pra vocês Eu não sei pra que lado fica o Porto não hein Eu acho que é pra cá hein pessoal Eu vou vir em sentido aqui pra baixo aqui Porque eu acho que é nessa direção aqui que fica o Porto Vou lá pra vocês darem uma olhadinha também comigo Vamos ver o que a gente consegue encontrar pelo meio do caminho aqui né galera Alguns centímetros depois Galera, aparentemente tá vazio aqui o local Que estranho pessoal Normalmente essa região aqui sempre fica com alguns dinossauros por aqui Mas pelo visto hoje tá Tá vazio galera, o que que tá pegando hein Não tem nada galera, tô escutando nem som de bude, nem som de ava Nenhum psitaco, nenhum ourodromeus, nada Que situação hein galera Só nos resta migrar desse local aqui né galera Já que infelizmente a gente não tá conseguindo encontrar nada por aqui Só nos resta ir para outra região galera Então vamos tentar, vamos sair daqui Vamos ver o que a gente consegue encontrar aí no meio do caminho né galera Olha o cerata ali galera Será que nós conseguimos pegar esse cerata aqui galera Eu não vou correr porque eu sei que ele vai correr também Você me mordeu cara, por que que você me mordeu? Ou foi a sua? Agora eu vou te pegar malandro, você me mordeu cara Você me mordeu cara Você me mordeu cara Ele me mordeu de novo galera Ele me mordeu de novo Ai caramba Que dó do bichinho velho Ele é pequeno galera, ele tá tomando Acho que ele tomou dano já galera, deixa eu ver aqui Eu acho que ele tá tomando dano galera Ele tá bem machucado Ele tá machucado já galera Vou deixar ele na paz aí Talvez ele consiga sobreviver Peguei a vida dele aí Eu vou ver se eu consigo encontrar outra coisa pra poder tá caçando O bichinho é pequenininho demais velho Ver se eu consigo tá encontrando outra coisa pra tá caçando por aqui galera Seis horas e meia depois É pessoal, olha só como está o estado da minha fome galera O negócio não tá fácil Tem uns grunhidos aqui pela direita galera Precisava encontrar alguma coisa cara Pra me tá caçando aqui Podia ser um ave, podia ser qualquer coisa velho Me aproximar mais Vou ver o que dá pra fazer Ainda tô com acho que 17% de fome Então eu tenho ainda Tenho ainda um pequeno tempinho ainda pra poder tá Vendo o que comer né Ó, Carnotauro pra cá Carnotauro é quase impossível de caçar Apesar que uma Uma mordidinha já dava certo já Ó, tem Espinossauro pra cá também Tem Espinossauro pra cá Olha esse Carnotauro vindo na minha direção Olha esse Carnotauro vindo na minha direção Eita, tem uma carcaçona aqui galera Tem uma carcaçona aqui galera De que eu não sei Deixa eu ver que carcaçona é esse aqui Eu consigo comer esse aqui Olha Olha Consigo dar uma mordida nisso aqui galera Alguns momentos depois Bom pessoal, eu decidi voltar aqui pra carcaça aqui Porque eu não encontrei mais nenhum outro dinossauro pela região aqui Tem Espinossauro gritando Mas eu não encontrei ninguém pela região aqui galera Então é o seguinte É, vou ficar por aqui Tem uma galerinha aqui que tá comendo aqui a carcaça aqui São Carniceiros né Então deixa eles comerem aí Pra mandar amizade pra eles também Né, então vamos analisar aí 3h28 da manhã É galera, visão noturna aqui O negócio tá Tenebroso galera Tem uns dois rex, eles estão atrás de mim Mas eu tô indo pra safe Do lago né Porque eu consigo ter safe na água né galera Então eu vou pra safe na água Pra mim acabar não perdendo O meu dino né Olha galera Estamos aqui presenciando aqui Uma luta de Rex Sub Contra Carnotaur ali galera Olha só aquela treta hein galera Vamos lá Por enquanto Eita, eita Começou a pauleira Começou a pauleira Olha lá Vou nem interferir Vou ficar aqui de boa Só observando aqui Eita Começou Pegou, pegou Corre, corre, corre Não tem como a galera Eu acho que vai Bom O Carnotaur é Dependendo do estado do sub Do rex ali Ele consegue derrotar o Carnotaur Fácil, fácil, fácil Mas Pelo que eu tô vendo Ele tá muito pequenininho Ele deve ter acabado de Acabado de dar grow E aí ele encontrou Um ava ali Que o Carnotaur Tinha derrotado E tá ali tentando Tentando A sobrevivência ali ó Nossa galera Chegou um acro ali galera E o acro vai até interferir Na briga ali Tenho quase certeza Olha lá O acro tá agachadinho Como se ninguém Tivesse vendo ele Olha lá Olha lá Aproveitador demais Olha lá Os caras tretando O cara interferiu Na batalha ali Daqui a pouco Eu vou levantar Eu vou pegar aquela carcaça Dele ali Só de raiva Bom galera Já passou um bom tempo Aqui agora E eu vou ali Tomar aquela carcaça Daquele acro ali Galera Eu já estou com Bastante fome Inclusive E eu estou indo lá Tomar aquela carcaça Dele galera Vamos ameaçar ele Aqui Ver se ele sai da carcaça Galera Olha só galera Acabou saindo aqui Cedendo a carcaça Para mim Eu vou estar aqui Me alimentando dela Aqui agora Porque minha fome Já baixou Consideravelmente Eu estava ali de boa Então eu vou aqui Me alimentar dela Rapidinho Para me ficar Com meu bucho cheio E eu poder sair Tranquilamente Pelas ruas Pelas florestas Por aí né Bom Vamos ver se eu vou conseguir Acabar com a carcaça Também né Porque senão Vou ficar preso aqui Agora vamos tomar Um pouquinho de água Aqui Porque a gente estava De boa Ali descansando Agora eu vou tomar Aqui água Aqui Por enquanto Não tem nenhum Tipo de outro Bicho aqui né Nenhum outro Dinossauro Nas regiões Só tinha aquele Acro Que estava ali mesmo Deixa eu ver Eu já estou 100% Pera aí 88 galera Tem meia hora Para tomar aqui ainda Pode ficar tranquilo Que é meia hora Para tomar água Aqui o espinossauro Vou te falar viu Olha só Chegou um herreirinho Aqui Mandando uma amizadezinha Está tomando água O carninho Não está ali ainda Acabei Estou vendo ele Atrás da moitinha E bom galera É basicamente isso Vamos aguardar Ver se apareceu Alguma coisa aqui Caso contrário Iremos ficar Por aqui mesmo Água finalizada Galera Estamos 100% De água Olha o espinossauro Ali Mandar amizade Para ele Ali Será que ele vai Se juntar a nós Aqui A nossa equipe Aqui Nossa equipe De um Só tem eu Aqui Eu falei Equipe Ai meu Deus do céu Enfim galera Será que ele vai Vim para cá Para querer Fazer Juntar nós Aqui Ou será que ele vai Queremos ameaçar Para sair fora Ele nem vai Vim para cá Galera Ele vai lá Para a praia Ele está em bote Sumiu Olha só Olha só galera Acabou subindo A carcaça Aqui galera A carcaça Acabou indo Para a Nárnia Galera Nem consegui Finalizar ela Vou voltar Aqui para Minha Aguinha Galera Fica aqui Tranquilinho E é isso galera Vou ficar por aqui Até porque não apareceu nada Aqui Nenhum outro dinossauro Para a gente estar caçando Aqui Eu não vou ficar rodando Muito não Também atrás de dinossauro Porque não há necessidade Então basicamente é isso Bom galera Eu vou estar finalizando O vídeo aqui Se você gostou Desse vídeo Não esquece de deixar Seu like aí No botãozinho Do like aí embaixo Certo Clica no botão vermelho Para você estar se inscrevendo No canal Certo Ativa o sininho de notificação Para você estar Sempre sendo notificado Quando eu postar Algum vídeo novo aqui Viu galera Então basicamente é isso Valeu galera Um abraço E fui Tchau Tchau